Quando o som do notebook não funciona e o Windows 10 está sem áudio é um terror, né galera? Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara. Mas fique tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar em passos simples como corrigir qualquer erro de áudio do seu computador. Que lindo, cara! Deixa like no vídeo aí pra fortalecer, porque com certeza esse vídeo vai te ajudar. Então, bota a vinheta. Então, galera, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui no computador é observar se o seu áudio não está somente desativado, né? E como é que a gente faz isso? Geralmente, em notebooks, no teclado tem um botão específico de ativar e desativar o áudio, né? Então, dá uma olhada no teclado de vocês, do seu notebook, se tem esse botão, né? Caso não tenha, você vai fazer o seguinte. E nessa parte aqui, já serve também pra PC, né? Bora lá, ó. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui na barra de endereço, né? Na barra de tarefas. E aqui no íconezinho aqui do som, né? Vocês vão clicar nele. E caso esteja com esse xzinho aqui, basta você clicar em cima dele pra poder já ativar novamente o áudio. Aí você faz o teste aí e vê se o áudio de vocês funcionou, né? Se não funcionou, bora pro próximo passo. Bora lá no executar do Windows, né? Que é simplesmente pressionando a tecla Windows mais R. Ou você também pode estar vindo aqui no botão iniciar. Clica o botão direito do mouse sobre ele e depois vem aqui em executar. Entendeu? Ambos fazem a mesma coisa. Todos eles fazem a questão de abrir aqui o executar, entendeu? Abriu executar. Vamos agora digitar service.msc. Dá um enter. E nessa tela, nós vamos procurar por áudio do Windows. Que tá aqui, ó. Dá dois cliques sobre ele. E agora vocês vão observar aqui se ele tá em execução. Caso ele esteja aqui parado, né? Ou pausado. Você simplesmente clica aqui em iniciar. Entendeu? Se de vocês tá como eu aqui, basta apenas clicar em parar. Depois em iniciar novamente, né? E depois clica em OK. Entendeu? Faz o teste novamente e vê se ele já voltou a funcionar. Se ainda não voltou, bora pro próximo passo. Vamos agora no explorador de arquivos do Windows. E lá em este computador, nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre ele. E depois vamos clicar em gerenciar. Aqui nós vamos em gerenciador de dispositivos. E nessa lista, nós vamos descer aqui até controladores de som, videojogos. E aqui vai listar todos os dispositivos de áudio do seu computador, do seu notebook, né? No meu caso aqui, ele só listou um pra mim, né? Somente um dispositivo, que é o alto-falante padrão desse notebook, né? Então você vai fazer o seguinte. Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre ele. Vai desabilitar dispositivo. Depois clica em sim. Ele vai pedir pra reiniciar o computador, né? Você vai clicar em sim, pra ele reiniciar. E na sequência, nós voltamos aqui nessa tela. No meu caso, eu não vou reiniciar. Vou mostrar pra vocês o que é que você vai ter que fazer quando reiniciar, né? Após reiniciar o computador, você volta aqui nesse mesmo local, né? Em gerenciamento do computador, né? Em gerenciador de dispositivo. Vem aqui em controladores de som, videojogos. Vem no seu dispositivo. Clica com o botão direito do mouse sobre ele. E depois em habilitar dispositivo. Ele vai novamente pedir pra reiniciar o computador. Então você clica em sim. Reinicia o computador. E volta aqui. E faz o teste. Caso ele já tenha voltado a funcionar, show de bola. Se ainda não funcionou, bora pro próximo passo. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos aqui novamente no símbolo do alto-falante, né? Clica com o botão direito do mouse sobre ele. Depois em abrir configurações de som. E nessa tela, você vai vir aqui em escolha o dispositivo de saída. Vai clicar e você vai olhar se ele tá selecionado justamente o dispositivo de saída do seu notebook ou do seu computador, entendeu? Caso ele não esteja selecionado, você vai selecionar o seu dispositivo e depois vai testar novamente o áudio. Caso ele ainda não esteja funcionando, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui em painel de controle de som. E aqui nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o nosso dispositivo, né? No meu caso é o alto-falante mesmo. Clica com o botão direito do mouse sobre ele e depois vem em propriedades. Aqui nós vamos na terceira aba, né? No meu caso tá aparecendo aqui em inglês. Mas no caso de vocês, provavelmente vai estar aparecendo melhorias. Então, no meu tá aparecendo em inglês, não sei nem porquê, né? Provavelmente seja as velhas falhas do Windows 10, né? Desculpe! Então você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui, ó, pra marcar em desabilitar todas as melhorias. Depois vai clicar aqui em teste, né? Pra testar se o som tá funcionando. Caso o som ainda não esteja funcionando, nós vamos pro próximo passo. Porque com certeza nesse último passo vai ter que resolver o problema do seu computador, né? Então se você chegou nesse ponto do vídeo e ainda não funcionou o áudio do seu notebook, você vai fazer o seguinte. Você vai acessar o link que tá aí na descrição desse vídeo. Que é o link aqui do nosso site pra você fazer o download do Drive Hub. Que é uma ferramenta que permite você atualizar ou instalar qualquer drive do seu computador, entendeu? Então acesse o link na descrição desse vídeo. E já dentro do nosso site aqui, nós vamos descer a página até o final. E nós vamos clicar aqui em download. O download inicia automaticamente, né? Ele já tá aqui finalizando. Clica nele pra abrir. Deixa eu minimizar aqui, né? Pronto, vamos seguir pra instalação do Drive Hub, né? Então presta atenção aqui. Vamos clicar em instalar. E aqui nós vamos clicar em declinar, né? Pra não aceitar a instalação desse outro programa. Declinar novamente. Declinar. Vai sempre clicando em declinar pra ele passar pro processo de instalação. Porque se você for só avançando, ele vai instalar um monte de programas juntos, entendeu? Então preste bastante atenção no que eu tô explicando aqui pra você não fazer nenhuma cagada aí. E reclamar aí nos comentários, entendeu? Presta atenção em todos os passos. Terminou a instalação. Vamos clicar em executar. Pronto, abriu o programa, né? Então nós vamos clicar aqui em encontre agora. Pra ele fazer uma busca de todos os drives que tá faltando no seu computador, né? Então esse programa, além de resolver o problema do áudio do seu notebook, né? Caso ele esteja relacionado à falta de drive. Ele vai também resolver um monte de outros problemas, né? Ele vai instalar todos os drives que tá faltando no seu computador, né? Então preste atenção, ó. Caso você queira instalar já todos os drives do seu computador, basta clicar aqui em baixar que ele já vai fazer tudo automaticamente. Caso você queira apenas instalar o drive de áudio, você vai fazer o seguinte. Nós vamos ativar essa opção, né? Pra ele ativar o modo avançado. Vamos desmarcar essa opção. E agora nós vamos procurar qual o drive referente ao áudio, né? Qual o drive faz o controle de todo o áudio do seu notebook, do seu computador, né? Vamos descer aqui, né? Vamos procurar. No meu caso, é esse dispositivo aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. É... Áudio, som, vídeo, né? Então você marca aqui, né? Como eu tô fazendo. Marca qual o drive que você quer instalar. Vai clicar em baixar. Vai clicar aqui novamente em continuar. E a partir desse ponto, ele já vai baixar e instalar o drive automaticamente, né? Depois dele fazer todo o processo, basta você testar pra ver se o seu áudio já voltou a funcionar, né? Eu espero que com todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês, algum deles tenha funcionado pra você, né? Então, se esse vídeo funcionou pra você, deixa nos comentários aí. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí também que eu vou estar respondendo todo mundo, valeu? Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais!